É uma alegria enorme ter você no nosso canal Oração e Manifestação. Gratidão por nos seguir, deixar seu like, ativar o sininho, seus comentários, assim você nos abençoa e ajuda nossas orações chegarem a mais pessoas. Que Deus, em sua infinita misericórdia, derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Assim seja. O santo que nos ensina com sua opção pelo reino de Deus e de vida constante na luta para a santidade é o príncipe Wenceslau. Sua história se entrelaça com a vida e a fé da família real. Nasceu em 907. Seu pai, Wratislau, era duque da Boêmia. O pai e sua avó eram cristãos fervorosos, ao passo que sua mãe era uma pagã ambiciosa e inimiga da religião. São Wenceslau foi educado pela avó Ludmila. Cresceu religioso e muito caridoso para com os pobres. Enquanto seu irmão, Boleslau, educado pela mãe, Draumira, tornou-se violento e ambicioso. Com a morte do pai e pouca idade do santo herdeiro, a mãe, má-intencionada, assumiu o governo. Sendo assim, tratou de expulsar os missionários católicos. O povo revoltado, juntamente com os nobres, pressionaram o príncipe para assumir o governo e com o golpe de estado, Wenceslau assumiu em 925. Nos oito anos de reinado, Wenceslau honrou a fama de o príncipe santo. Logo que assumiu o trono, tratou de construir igrejas, mandou regressar os sacerdotes exilados, abriu as fronteiras aos missionários. Wenceslau governou com tanta justiça e brandura que com pouco tempo conquistou o coração do povo que o amava e por ele era concretamente amado, protetor dos pobres, dos doentes, dos encarcerados, dos órfãos e viúvas, verdadeiro pai. Sua popularidade cresceu ainda mais ao evitar uma batalha com o duque Radislau, opositor do governo cristão. Wenceslau propôs que duelassem entre si para evitar a morte do povo inocente. Aquele que vencesse, ficaria com poder. No dia e na hora marcada, os adversários encontraram-se no campo de batalha. Radislau atacou de lança em punho. Contam os registros que no momento em que feriria Wenceslau mortalmente, apareceram dois anjos que o mandaram parar. Radislau caiu do cavalo e quando se levantou já era um homem modificado. Naquele momento pediu perdão e jurou fidelidade ao seu senhor. Esse homem, que muito se preocupou com a evangelização do povo a fim de introduzir todos no sistema de Deus, era de profunda vida espiritual, mas infelizmente, odiado pelo irmão Boleslau e pela mãe, que além de matar a piedosa sogra, educadora do santo, concordou com a trama contra o filho. Quando nasceu, o primogênito de Boleslau, São Wenceslau foi convidado para um solene banquete, onde foi pensando na reconciliação com sua família. Tendo saído para estar em oração na Capela Real, foi apunhalado pelo irmão e pelos capangas dele. Antes de cair morto, São Wenceslau pronunciou, Em tuas mãos, ó Senhor, entrego o meu espírito. Isso ocorreu em 929. Draumira e Boleslau não aproveitaram muito o trono roubado, pois poucos dias após a morte de Wenceslau, a mãe teve uma morte trágica e o irmão foi condenado pelo imperador Ótão I. O corpo de São Wenceslau foi sepultado na igreja de São Vito, em Praga, e neste, então, passou a ser cultuado como santo. É considerado o santo protetor da Hungria, da Polônia e da Boêmia. No século XVIII, a igreja inscreveu São Wenceslau no calendário litúrgico, marcando o dia 28 de setembro para a sua festa. São Wenceslau, rogai por nós. Oremos juntos a São Wenceslau. Ó Deus, Pai de bondade, Pai de misericórdia, eu te louvo, eu te bendigo e te adoro. A exemplo de São Wenceslau, quero encontrar no Evangelho inspiração constante para a minha vida. Quero viver as bem-aventuranças e cumprir com alegria o mandamento do amor. Amém. São Wenceslau, rogai por nós.